A dona Maria de Lourdes tem 90 anos e é uma idosa completamente lúcida e cheia de vontade de viver. Por causa da pandemia, não pôde fazer o que mais gosta, passear com a família e amigas. E ela foi uma das primeiras a receber a vacina contra a Covid-19 em casa. A equipe de enfermagem preencheu os dados e aplicou a vacina. Vacinei, tô satisfeita. Dona Maria de Lourdes até ganhou um título. Eu sou princesa da vacina. Fui a primeira a ser vacinada. Estou muito feliz porque me escolheram como a princesa e a princesa continua viva e em pé. A prefeitura está fazendo a vacinação dos idosos em casa porque tem vacina suficiente para imunizar os profissionais de saúde da linha de frente. E também porque já vacinou todos os internos e funcionários de abrigos. Para receber a visita da equipe de vacinação contra a Covid-19, é preciso entrar no zap da prefeitura e fazer o agendamento. É bom lembrar que a prefeitura está indo imunizar em casa somente idosos acima de 85 anos. A prefeitura se baseou em pesquisas que mostram que 27% das pessoas com mais de 85 anos morrem quando são infectadas pelo vírus. A Nápoles recebeu 5.960 doses da Coronavac. Nesta primeira semana de vacinação, idosos que vivem em abrigos e trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia foram imunizados com a primeira dose. Em torno de mil pessoas já foram imunizadas aqui na cidade. E esse número é bem dinâmico, já que três equipes da Secretaria da Saúde estão visitando os idosos, aplicando a vacina e alimentando o sistema da prefeitura. Se eu imunizo essa faixa da população, eu estou, primeiro, prevenindo que ela seja contaminada e com evolução para casos graves. Segundo, estou diminuindo a taxa de ocupação dos meus leitos de terapia intensiva. Então, eu estou, do ponto de vista de estratégia em saúde pública, priorizando o cuidado com o meu cidadão e estou evitando que eu possa ter uma superlotação dos meus leitos de terapia intensiva. O secretário diz ainda que trabalhadores de hospitais conveniados que atendem pessoas com sintomas de covid-19 também serão imunizados. Além disso, garantiu que as pessoas que já receberam a dose estão sendo monitoradas por equipes da saúde. Até hoje, nenhum relato de efeito colateral. E nós temos ciência que esse tipo específico da vacina, se houver alguma alteração, ela é de baixo grau de complicação. Ah, lembra da dona Maria de Lourdes? Então, antes das enfermeiras irem embora, ela fez um pedido para a equipe. Conta então para as meninas da Secretaria de Saúde o que tem aqui para baixo no condomínio. Tem muita velhinha e essas velhinhas precisam, igual a mim, precisou. E vocês dão uma chegadinha lá para vaciná-las e depois a gente vai passear, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau, tchau.